Como é que vocês conhecem esse jogo chamado Among Us, tá? Não acho que vocês conhecem. Vou mostrar o que não tá. Tá em cima. Aqui é como fazer criar, né? Sua... 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 Que sua... Como tá? Aqui. Aqui é... Não sei o que isso faz. Pode ser com três postores, com dois postores e com um impostor. Eu gosto mais com três, que é mais fácil você ser impostor. Ah, tô ligado. Agora eu vou sair com um impostor, não sei lá. Só tipo, dá pra você entrar aqui no público de outras pessoas. Tipo nessa daqui. Esse é o Manuel. O Manuel. Praticamente a gente tá muito rápido porque o cara colocou. Entrou um pretinho. Entrou um VK. Mas galera. Como eu saio aqui com um impostor. Eu vou sair aqui. Entrando aqui. Colocar aqui com três impostores. Se apertar aqui vai girar. E quando girar, dá pra colocar aqui ó. Eu vou entrar aqui nesse tal de branco. Eu vou tirar o meu milho que ninguém pegou. Como sou besta. Se entrar aqui. Eu vou tirar o meu leite. Se entrar aqui e rolar. Se entrar aqui. Olá. O que você está indo para mais um senhorita. Eu vou me ensinar esse vídeo, ok. Vamos, pode. Você está indo para mais um um certo e mais! Mas não está se sentado até mais. Vamos para jogar. Vamos para jogar. Ah, já pariu. Boa, boa, boa. A moça não, quer dizer que... Eu não vou atirar para a vida. Para a vida, para a vida, para a vida, para a vida. Para a vida, para a vida. Para os impostores, eu posso ver quem é os outros dois impostores, tá? Bora lá, eu espero as caras. Botem em mim. Oxe, o nome do cara é Botemmi. O cara é bicho burro também. O cara é bicho burro demais. Os caras já escolhendo esse quadradinho eu vou pedir estupido na cabeça Eu vou de Detetive. Detetive Pikachu! Quer dizer, Detetive Vermelho. Você é malheiro. Estou gravando o que? Estou gravando o vídeo. Vem cá, vai. Estou gravando o vídeo. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. E aí galera, então eu sou o impostor. Eu sou o imitador. Corre aqui. Agora é só fazer as coisas. Aqui. Tipo, fazer isso. Derby. Volta o corpo. É o fruto. Deixa que eu não me levo de mim. Sempre peca também. Vem cá. Galera, o povo aqui saiu, tá? Então, bora entrar em outra. Os impostores. Se vocês viram que na próxima, é o impostor. Mas não foi eu e os outros. Ah, pregada vermelha. Porque mal vou virar o Detetive Pikachu. Detetive Pikachu. Pikachu. Pikachu, pica. Pica Pikachu. Pikachu. Pikachu na maior velocidade do mundo. Uau. Arrumpa a porta. Arrumpa essa porta. Entrou em boca. Não sei quem era esse. É. Aqui, manda um... Um... Um oi. Porque ele ficou sem motivação, né? Um oi. 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 Oi. Um oi. Um oi. Eu acho que é isso, né? É porque é tudo! Tudo que você faz, é porque tudo que você faz, você tem que ter um objetivo, né? Eu só me posto agora de uma quesinha, 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 quesinha! Vamos gravar aqui, galera, quesinha. Não vou achar as boas, amém, mas eu achei dinheiro. Não vou achar as boas de estar aí, galera. Vou prender isso daqui a aqui. Oh, 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 peraí! Vamos lá, repórter. Vamos, repórter, mingou. Calma aí, galera, que eu vou e a lixa a porta. Vou dar pausa aqui na gravata. Galera, vou teitar. Bora ver o que o povo mandou. Vamos lá, galera, só mandar oi. Vamos lá, galera, mandar só oi, 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 oi. Vamos lá, galera, agora aqui Wolk foram elas. Nossa, oi, 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 oi. Oi... Meu Deus aqui. Oi, 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 oi. Ai, oi, oi... Ai, oi, 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 oi. D Tedayan càinemo, tipo de amлеom que eles nos f achtas. erros tem muitos pequenhos com sérugu. Se não, nãooperar em hoje, foi. Se não tira, não vai querer dari以 matin. Entijke número praical. Ai, oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. O que é isso? O que é isso? O que é isso?